Como será o retorno às aulas em juiz de fora neste ano de 2021 diante da pandemia? O tema é uma das principais preocupações da COMPREC, Comissão Provisória de Recuperação Econômica da Câmara Municipal. Além dos parlamentares que compõem a comissão, outros vereadores participaram de uma reunião na tarde desta quinta-feira, dia 4 de fevereiro, no Plenarinho, para definir os rumos deste debate. E vale lembrar que a definição, se vai abrir ou não, não é do Legislativo e sim do Executivo, mas a gente precisa trazer todos os prós e contras a respeito do fato, para que a gente possa fazer também uma apresentação ao Executivo, para que ele tenha condições de analisar de maneira diferente, porque a porta de entrada do cidadão no município para tratar sobre as coisas públicas, realmente é na Casa Legislativa. Haverá uma ampla mesa de discussões na próxima quinta-feira, às 9 da manhã, na Câmara, sobre o tema das aulas. Nós definimos que cada vereador vai apresentar o nome de quais instituições ou representantes que queiram participar das reuniões que serão debatidas nesta Casa, mas as pessoas também que tenham interesse, que queiram entregar o seu pedido à Casa Legislativa para que seja verificada a possibilidade ou não da presença, tendo em vista a pandemia, traz um pouco de dificuldade de presença real. Então a gente tem que estar respeitando os protocolos sanitários da cidade. Dez vereadores participaram da reunião e se dispuseram a trazer os nomes dos representantes de entidades sindicais, pais, professores, entre outros envolvidos no tema, que serão chamados para o encontro da próxima semana. É trazer realmente a população, através dos vereadores que têm a porta de entrada, para que cada um tenha o seu posicionamento e no futuro, se Deus quiser, as coisas caminhem bem, a cidade ande do jeito que tem que ser, bem organizada e com seus políticos agindo de maneira igualitária. e não cada um puxando para um lado e trazendo um tipo de dificuldade.